A publicidade médica é um dos mecanismos da atualidade para o profissional médico fazer uso em suas redes sociais. Contudo, é necessário cautela. Antes de mais nada, em qualquer tipo de publicidade, deve o profissional elencar o seu nome completo, a sua qualificação, o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina e, se for o caso, o número do seu registro na especialidade. É necessário que essa publicidade, seja em qualquer tipo de mídia social ou site, ela seja realizada com a finalidade pedagógica, educacional e não visando a atividade mercantil ou promessas e garantias de resultado.